Onde é que te honra? Quando o sol não pensa Mudei na cabeça E saquei no futuro A dança que é uma loucura Morena ganha meu lado Ninguém vai ficar perado Quero ver mexer no futuro A dança que é uma loucura Morena ganha meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pra quebrar Com o futuro vamos dançar Com o futuro Oi, 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 oi Seja amor